Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos. Tarrasque na bota apresenta... A Mina Perdida de Fandelver. Uma aventura do RPG Dungeons & Dragons 5ª edição. Episódio 51. Corram! Jogadores vão preparar fichas de PC pra jogar. Saindo da mesa pra imaginação. Agora é só ouvir tarrasque na bota. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. O podcast de hoje é trazido até você por Audible, um serviço de audiolivros da Amazon. Experimente fazer um download gratuito de um audiolivro de sua escolha e mais 30 dias de acesso gratuito em www.audiboltrial.com.br São mais de 180 mil títulos para você escolher em seu iPhone, Android, Kindle ou MP3 Player. Repetindo, www.audiboltrial.com.br No último episódio da aventura do... Tarrasque na bota... Olá... Olá, é o caralho! Kedak's, guarde com sua vida esse local. Não permita que ele seja profanado. Ah, Sandoval. É uma criatura mágica e poderosa. Bola flutuante cheia de olhos. O que faz aqui? Foi convocado para guardar esta oficina. Oh, Clank, eu creio que essa é a forja que procurávamos. Ela pode tornar nossas armas mais fortes, mais poderosas. Pois é, velho. Parece que deixava a nossa estar do nosso lado hoje. Sim, mestre. Agora a forja está em boas mãos. Ei, Sandy, venha cá. Talvez seja algum item mágico. Eu estou imaginando coisas. Agora ele nos falou alguma coisa sobre um espelho. Naquelas histórias dela. Ele pode estar sendo arrastado por alguma criatura. Quem sabe dessa vez não tenha uma criatura que quase mate todos nós lá. Olá, eu sou o Fernando. E nesse episódio... Peraí. Olá, eu sou o Fernando Moura, jogador do Clank. O velho é o Guerreira, não? Ou seria do... Corra! Corra! Fala, pessoal. Que é o Pedro Quiteto jogando com o Verne Verón, o bardo meio-elfo, que nesse episódio vai divar. Valeu. Oi, pessoal. Eu sou o Luiz Olavo. Meu personagem é o Sandor Romais, feiticeiro humano. E nesse episódio eu pretendo exercer toda a minha leveza. Muito bom. Fala, galera. Beleza? Sou o Thiago Santos e piloto o Erevan Brisa Noturna, o elfo da floresta, druida e... Rá! Rá! Ô, ô, Verne! Rá! Nossa senhora, eu vou ter que colocar isso na edição. Tá bom, então. Vai. Peraí, peraí, peraí. Tira esse pano, Erevan. Olá, pessoal. Aqui é Vinícius. Estou representando mais uma vez o NPC Nundro Busca Rocha. E nesse episódio eu vou montar no Erevan. Vixi. Ai, que delícia. Não, 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 não. Já ficou gravado. Já ficou gravado. Eu não vou explicar. Não, 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 não. Vamos lá. A gente ajuda o cara. O cara, porra, cara. É amizade aqui. É só zueio. E eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, a mina perdida de Fandelver. E nesse episódio eu vou testar essa equipe dos Rolling Stones tacando... Vamos para o episódio. Vamos para o episódio. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br.rpgnext. No último episódio, os aventureiros estavam fazendo várias coisas que o mestre não se lembra mais. Mas ele acabou de lembrar. Eles entraram, finalmente, na forja das magias e enfrentaram uma criatura chamada Spectator, com o nome de Kerax. E aí um combate se iniciou com uma investida maluca de Clank. Não foi maluca. Que foi amedrontado pelo rainho, pelo rainho mágico da criatura. Clank ficou com medinho. E aí rolou aquela sanguinolência. Erevan levou um corte no peito. Mas depois de... Na verdade a criatura, ela era meio carente. Ela acabou se dissipando desse local. E aí Sandoval acabou fazendo uma incursão dentro de um espelho. De um fragmento de espelho para um mundo sombrio. O Sandoval foi para o mundo invertido. Para o mundo invertido. Um mundo de sombras e trevas. Para conseguir resgatar a Lightbringer. Que é a massa que o anjo pediu para ser recuperada. Então, depois de todo esse bate-papo. Alguns itens foram colocados na Força da Magia pelo Nundro. Ficaram levemente mágicos. Sim. E Erevan caminhou, então, para investigar a sua Porta da Esperança. Número 2, que ele tanto adora. Eu estou sinceramente esperando que saia o Serginho Malandro. E as malandrias. Então, vamos para o episódio. E nos acompanhe nesta jornada que está quase acabando. O Boa Noite já vem aí. Boa Noite. Revisão por Rafael Lamour Uma produção RPG Next Verne, pelo que me recordo no último episódio. Não tem nada naquela porta. Não tem nenhum barulho. Mas achei melhor não abri-la. Creio que tudo que a gente viu até aqui, leve para aquela porta. Logo ali na frente, tem aquela parte aberta, com fungos, com coisas verdes que... Que brilham. As coisas verdes que brilham, não? Isso, que remete à vida, né? Coisa ao contrário que a gente viu até aqui, dentro dessa mina. Bom, Erevan... Sacada de morte. Eu não sei quanto a você, Elfo, mas... Coisas verdes que brilham em cavernas não necessariamente são coisas boas. Coisas verdes que brilham me lembram coisas verdes que voavam e cuspiam veneno. Eu acho que deveríamos ir pela porta. Acho que essa porta é a porta boa. Antes de abrir ruim, agora só falta a porta boa. Bom, vamos para a porta da esperança, então. Vamos para a porta da esperança, então. O Vern, que se aproxima da porta, dá uma olhada. Bom, acho que eu vou ver se você tem alguma armadilha. Não apareceu nenhuma até agora. Isso me preocupa muito. Vern, faça um teste de percepção com a sua orelhinha na porta. Alguém tem um copo aí? Eu tenho essa caneca dos Rolling Stones, se precisar. Essa caneca, acho que ganha mais um, hein? Opa! Aí sim. Essa caneca é patrocinada? Sim! Tudo bem. Vamos lá, então. 16 no dado. Acho que tem alguma coisa aqui. Essa caneca está ajudando, Clanky. O Vern escuta exatamente isso. Nada. Nada. Ok. Eu achei que você tinha se perdido no negócio. Eu também fiquei esperando e falei, não, acho que eu não ouvi nada. Bom, amigos, ouça o som do silêncio. Isso pode ser bom ou ruim. O Clank tá com o machado nas mãos. Geralmente perigoso. O Erevan saca o Aritan. O Nondro pega o martelo de Taklin, busca a roxa. O Vern saca a besta dele. O Clank limpa a garganta. É uma boa música, os sons do silêncio. Mas eu vou pegar o chicote por enquanto. Bem lembrado. Bem lembrado. O Verran se aproxima, dá aquela engolida em seco assim e, tipo, dá uma viradinha no rosto e tenta abrir a porta. Apesar de estar levemente emperrada a porta, você percebe que ela cede e ela vai abrindo com um estrondo. Pó, cinzas, paredes enegrecidas pelo fogo e montes de detritos abaixo do frágil teto mostram que esta sala foi danificada por uma explosão destrutiva, muito parecida com a sala acima da forja das magias. O mobiliário, mesas, cadeiras, estantes, camas, estão carbonizadas ou estilhaçadas. Mas o restante se encontra bem conservado. Há um baú de ferro, todo queimado, perto do pé de uma das camas. Bom, amigos, eu acho que não tem nada, só uma marca de expulsão, como antes. Deixa eu olhar pro teto, as paredes, eu acho que tá facia. Bom, o Verne vai entrando cautelosamente na sala. O Erevan vai entrando atrás dele, assim, com o arco na mão, estilo tropa de elite, tá ligado? Recurtou, fatiou. Fatiou, cara. Fatiou, passou. Fatiou, passou. Verne Erevan, rolem, stealth, furtividade. Puta caralho, tinha que ter ficado lá fora. O Clank tá logo atrás, mas não entrou ainda. Vinte e um. Que bom. Puta, vinte e três do Erevan. Rapaz, aqui é a Capitão Nascimento e ensinou direitinho. Quando o Erevan fica todo excitadinho de ter tirado vinte no dado, o Verne dá um gritinho e faz um barulho. Ai. Mas, nada acontece. O Clank vai entrando na sala e fala, derem uma olhada naquele baú. É, vamos investigar a sala inteira. O baú me parece suspeito, mas de repente tem alguma coisa escondida. Talvez um globo de neve? Claro, claro. O Nundro entra também. O Verne vai investigar o quarto inteiro. O Erevan volta pra porta pra fazer guarda. Enquanto vocês estão fazendo essa busca, eu vou conceder ao Verne uma percepção com vantagem e o Clank se aproxima do baú e também faz um teste com percepção normal. Ok. Percepção com vontade do Verne. Deu dezoito. Tô até falando com a voz dele. Atenção, atenção. O Clank tirou treze. Enquanto seus colegas estão investigando o local, você, diante deste baú de ferro, observa, ele não possui cadeado. Parece estar aberto. Apesar de queimado por fora, parece conservado. O Clank pega com o machado, com o cabo do machado, dá uma batida no cadeado, dá aquela forçada pra ver se ele tá meio que fácil de abrir. Aí você mexe naquela parte onde não tem o cadeado mais e você sente, assim, a tampa se mexer. Ei, parece que está aberto. E o Clank abre o baú. Você enxerga, assim, que existem várias moedas e alguns diamantes no meio. Alguns diamantes. Interessante. Entre este tesouro, há um, o que parece ser uma correntinha prateada. E ela emite um brilho, como se fosse de uma joia presa nela, algo assim. Você não consegue ver daí. Sandalon, parece que há algo mágico aqui. Pelo menos parece, sabe? Quando brilha. Se dê uma olhada. Sim, parece bem possível, Clank. Deixa eu dar uma olhada. Rolei três. Isso porque tem um bônus de mais dois. Pensei que isto é um objeto material. E praticamente sou isso. Interessante. Pode colocar no pescoço que tá suave. É bonitão, pô. Ah, legal. Vocês estão observando, olhando em pé diante do baú. O Clank pega o colar. Você percebe que se trata, na verdade, de um adorno de cabeça. Um enfeite. Como se fosse uma correntinha de colocar na cabeça. Aquelas correntes indianas, assim. Ele fica tipo uma coroa, só que é uma corrente. Em termos de moeda e diamante dentro do baú, o Clank estima que é mais ou menos 100 moedas de ouro. E a mesma quantia em diamantes. O Clank levanta o baú, assim, joga a mochila no chão e vazia o baú, assim, na mochila, sabe? Como sempre. Essas propriedades mágicas, acredito que sejam de seu interesse. Não dá pra bater em ninguém com isso. Eu acho que não é mágico. Tô até em dúvida se é material, do jeito que rolei tão mal. Tá, enquanto isso, o Vern, o Erevan e o Nundro, que estavam investigando a sala, vocês não encontram nada de valor. Peraí, o Nundro não rolou, né? Olha a percepção. Rolou muito bem. Rolou um, dois. Como eu ia dizendo, o Erevan, então, estava andando e, de repente, ele encontra, no canto da sala, fragmentos de um globo de neve. Que interessante. É um globo de neve. A base, a esfera, mas a esfera está quebrada. Ô, Vern. Vern. O quê? O Erevan pega esse negócio na mão? O que foi, Erevan? Olha isso daqui. Erevan, isso é uma base de um globo de neve. E o resto parece estar destruído. Ô, Erevan, solta. Não, solta. Um globo de neve. Globo de neve. Sandoval, minha mão. Eu toquei nesse negócio. Ô, Erevan, está destruído. Não deve ter mais nada. Eu acho que foi isso que causou a explosão. Exato. O Crank solta o baú no chão, senhor. O Erevan está com a mão esticada para o lado oposto dos seus amigos, sabe? Raios, não vou sair da sua mão, Erevan. Não preciso se preocupar. Não sei. Se sair, pelo menos vocês não estão na mira. Certo. O Vern se agacha, assim, perto do resto do globo de neve. Ele pega um virote da besta e dá umas mexidinhas para ver se acontece alguma coisa. O Vern começa a perceber que, dentro desse globo de neve, há uma cidade em miniatura. A sua arquitetura possui características de cidades feitas por anões, com grandes escadarias, torres e grandes arcos em pedras. Veja. Além do vidro estar com uma parede quebrada, a torre principal dessa cidade miniatura também está desabada. Veja, Clank, veja. São uma miniatura de uma cidade de anões. Veja, que bela. Sim, e parece que a torre principal, que poderia ser o castelo de uma certa rainha, foi destruído. Talvez pela fuca ter um tracon. Ora. Seria esse o globo de neve das histórias de meu pai? Também pode dizer que não pode ser descartado. Muito provavelmente, Sr. Buscarocha. Muito provavelmente. O Vern saca um lenço. Ele dá uma sacudida no lenço, assim. Aí vai pegar o globo de neve com um lenço envolvendo o resto do globo de neve e dá uma enroladinha nele, assim. Perfeito. Será que, com isso, conseguiríamos aprisionar aquele anjo louco e estranho? Bom, não sei. Só sei que... Eu acho que não deveríamos deixar isso aqui. Pode ser muito perigoso. Sim. Talvez, se conseguirmos sair daqui, eu leve para algum círculo de mastia. Talvez eles possam dar um final melhor, mais útil para isso. A forja das magias, talvez. Será que ela poderia melhorar esse globo? Como fez com nossas armas e armaduras? Mas, Sr. Buscarocha, para que iríamos querer reconstruir um globo de neve que, segundo o anjo, era um plano? É assim que você fala, Sandy? Um plano? Plano, tipo de planejamento? Isso é estranho, confuso. Não, não. Ele fala alguma coisa como se fosse um plano, uma outra realidade. Ah, 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 ah... Ah, uma outra dimensão, um plano de existência. A ideia de Clank de tentar aprisionar o anjo? Assim não precisaríamos destruir a forja das magias. Mas nunca destruiríamos essa forja. Não entendo a necessidade de destruir a forja. Bom... Nem eu, meu amigo, nem eu. Existe alguma coisa muito perigosa. É. O Sandy viu alguma coisa perigosa do outro lado daquele espelho e lá naquela armadura. Bastante perigosa. Esse tipo de coisa não poderia ficar solta. Eu só deixei aquele espelho, talvez quebrado, se eu tiver uma sorte, naquela sala. Bom, eu vou levar aqui... Vocês olham para o Erivan se ele está tentando soltar o poder, assim, com a mão. Ah! Cara, a minha reação dos jogadores está igual a do Verne, olhando para você com a cara, tipo assim... Que caralhos! Cara, você falou que ele estava de boa, daí ele cobriu com um pano em cima, tá ligado? O Erivan está junto com tal fodão agora, tipo, perder a mão é lucro, tá ligado? Bom, como eu ia dizendo... Bom, achamos o globo. Falta encontrar a tal armadura do anjo. A arma está aqui comigo, o globo está aqui comigo. E a armadura só pode estar naquele corredor verde, coisas iluminadas. Se tivermos sorte... Acredito que você esteja certo, Verne. Também tem aquela outra sala que estava cheia daquelas criaturas que enfrentamos antes. Que pareciam zumbis. O Verne, o seu olho é atraído pelo objeto que o Sandro vai estar segurando. Aquele adorno de cabeça. Ele chama muito a sua atenção. Sandro, o que é este adorno? É tão... bonito? Ele parece peculiar, mas eu não sei porquê, Verne. Eu tentei entender, mas... Sim, ele... Ele me remete a alguma coisa? Tome, experimente. Veja se tem algum efeito em você. Hum, talvez... Por que não? Ha! Talvez eu só ter poder pelas mãos com nenhum Erivan. As botas foram muito úteis. O Verne pega a tiarazinha lá, o cordãozinho, e começa a colocar na cabeça. Faz um teste de percepção, Verne. Faça um teste de bom senso. Ah, cara. Tô no final da aventura, tá bom. Vamos lá. 14. Você percebe que nas correntinhas, nos detalhes, existem filigranas. Como se fosse um trabalho ornamental feito de fios bem finos. Essa arte se parece com fios de cabelos trançados, e é feita inteiramente de platina. Na frente, você consegue também observar que existe uma escritura diferente. Provavelmente, dracônico. Ah, tá de sacanagem. Alguém fala o dracônico aí? O Sky falava. O Sky falava. O Ryan falava. O Nundro não fala, não? Claro. Claro. Sempre soube. Pode falar. Pode falar. Oxe. Falar. Desde quando que não fala? Me parece que tá escrito... Acho que... Não é Anu, não é Urki. Acho que é dracônico, talvez. Alguém fala? Dracônico? Eu já tive contato com essa língua há algum tempo. Deixe-me ler o que está escrito, meu amigo. Saúde. Que se traduz... Com amor, sua rainha branca. Rainha branca? Me pergunto, quem será? Rainha branca seria, era quem a Garaele seria na outra realidade do globo da neve? Sim. As histórias se fecham. Sim. Parece que encontramos o motivo de tanto... Procura. Então foi esse globo que deu origem àquela história da Garaele? Parece que sim. Na verdade... Esperem, esperem. Sinto um texto vindo na minha cabeça agora que coloquei. Ele vem de fora. Acha que aquele cara de gravata borboleta está sussurando no meu ouvido? Ele diz... Um adoro de cabeça fino e prateado para ser usado no alto da testa passando por baixo do cabelo. Ele possui uma pedra encrustada bem no meio com um brilho leve e multicolorido. Etiqueta. Criado por Luiz Gustavo Fialc e Vieira. O Diadema do Vale. O Diadema do Vale. É que assim, esse item é um item que... É do padrinho. É do padrinho, mas eu estou juntando ele na história, né? Não, sim. Então, o padrinho, ele quer que você... Não pode falar o nome do padrinho? Vistei, Verne. Não, pode, mas você pode brincar com a etiqueta. Você quer vestir, você vai... O Verne... Ele quer que o Verne vista. Olha só. Ele quer que o Verne vista. Ah, por isso que eu percebi com o canto do... Exato. Picha patinada agora, rapaz. Cara, sério. Muito obrigado, Luiz Gustavo. Agora, até o final da aventura, me diz que quando coloca na cabeça o cabelo do Verne platina também. Por favor. Por favor. Muito lindo. Espere só. Sinto uma música batendo aí. Ah, ah, ah. Vejam meus cabelos cetosos. Ah. É bem que eu percebi que esse era um item. O que... O que está acontecendo? Bom. Esse adorno de cabeça, ele possui uma pedra encrustada, bem no meio, com um brilho leve e multicolorido. E aí o Verne também percebe que tem uma etiquetinha no canto. Hum. Uma etiqueta aqui? Deixa eu ver. O Diadema do Vale. Design it by... Design it by... Luiz Gustavo Fialcos Vieira. Fio. 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 Caralho, vai... Já ouvi falar desse design, Fio. Ele faz alguns itens muito interessantes. Foi ouvido nas minas dos anões em algum tempo. Mas eram coisas femininas, não eram? Não me importo de... Eu não ligo para gêneros. As... As anãs gostavam muito do que ele fazia. Bom... É um excelente designer. Eu acho que estou bonito. Acho que vai ficar comigo. Enquanto isso, o Clank, o que você fez com o baú? Jogou do lado, sim. A hora que você vai jogar o baú do lado vazio, você... Caralho, voltando no tempo. Você percebe... Você percebe que ele deveria estar bem mais leve do que o próprio material do qual ele é feito. Ei. Ele parece estar mais pesado do que deveria. Será que ele tem um compartimento secreto? Dom, acho que é valia a pena... Um Goblin. Um Tarrasque dentro de uma bota. Eu acho que é valia a pena investigar, Clank. Abra, talvez há uma armadura escondida embaixo. Por favor, por favor, por favor. O Clank olha para o Verne e tenta imaginar a situação. Daí ele vira o baú, tipo, ao contrário, assim, olhando por baixo. Porque ele já viu por cima, né? Você enxerga que tem uma leve presilha de metal enferrujada que pode ser removida. Caralho, essa presilha é pesada pra cacete. Quem que eu saia a porra dessa presilha? O Clank tira... O Clank usou sua força 18 pra atirar a presilha de baixo, assim... Gigantes! Agora eu ainda vou desistir de fazer a magia lá. Chegou com a galera que depois dessa, cara... Nada mais... Ai, minha barriga tá doendo. Hora que você remove esse fundo falso, você percebe mais uma vez, como poucas vezes nessa aventura, aquele brilho sai de baixo pra cima, iluminar você, um ventinho soprar na sua cara, e você está diante de uma full plate com um símbolo no peito entalhado com um dragão dourado. Puta que pariu! Caralho! Puta merda, eu falei, Clank, que armadura tá aí aí, cacete! Tipo uma armadura dos Cavaleiros do Zodíaco, assim, sabe? É bem o meu signo, dragão dourado. O Clank evita as lágrimas, assim... Você vai colocar a mão nela, Clank? Claro, o Clank nem aguenta o símbolo. Isso é muito lindo. Hora que você coloca a mão nela, você percebe que ela fica um pouco mais curta, e ela fica um pouco mais larga, como se ela estivesse se adaptando ao seu tamanho. Esperem! 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 Clank! É uma segunda full plate, Clank! O Clank, eu... eu... Bota essa porra, caralho! Bota essa porra! O Clank fica peladinho, rapidão. Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Por cima, Clank! Por cima! É por cima, cara! Uma full plate em cima de outra full plate! De repente, as costas dela se abrem, conforme o Clank vai trazendo e arrastando pra perto, ela vai se encaixando em cima da sua primeira full plate. E o Clank fica gigante! Caralho! O Clank está vestindo agora uma dupla full plate, essa que está por fora se chama Dragon Guard. Cara, beleza! Acabou a aventura, galera! Obrigado aí! Final lindo! Caralho, velho! Esse é o dia mais feliz da minha vida, cara! Pra efeitos de jogo, a armadura do Clank, ela vai pra 21! Caralho! 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 Vamos bater em alguém, galera! Rapidão! Você sente que essa armadura... Bate aqui, Clank! Essa armadura, ela absorve todo o barulho da outra armadura! Puta merda! E você pode andar sem fazer barulhinhos de panela! Caralho, velho! O Clank dá uns pulinhos assim, sem acreditar muito! Os pulinhos mais altos do que o normal por causa da bola! Isso, com a botinha! A botinha vai se pular mais alto, é verdade! E a câmera congela no Clank no ar, dando saltinhos de alegria! Isso é tudo por hoje, pessoal! Me deixa iluminar essa armadura, Clank, só um segundo! Ralei 16, eu consigo entender o que essa armadura é e faz! Quem veste essa armadura consegue ter mais agilidade para se esquivar de baforadas de criaturas do tipo dragão! Onde é que estão essas armaduras quando a gente precisava delas? Escondidas na mina, né, Mob? Clássico! Com certeza, essa armadura, ela foi forjada, provavelmente por anões, que é o que o Clank entende, e por algo além do que os anões podem entender. Talvez algo celestial. Uma armadura forjada em parceria. Clank, eu preciso dizer, você está divino! Você percebe? Ela está em cima da outra full plate! Talvez literalmente, essa armadura tem elementos de outro plano de existência. Sim, isso que eu quis dizer. Eu sinto as duas armaduras. Meu pai ficaria tão orgulhoso. Bom, nós temos o resto do Globo da Neve. Nós encontramos a Força. Nós vincamos Gundren. Sim! E nós temos a armadura e a massa. Agora, temos que tomar a decisão. Vamos voltar até a criatura Goroth, o ancho? Provavelmente devemos, mas vamos tentar vencê-lo ou fazer o que ele perde? Eu realmente fico dividido. Vamos acabar com ele. Vamos dar uma chance para ele. Chance, Vern? Se ele destruirá minha primeira full plate, Você está entendendo? Eu ainda tenho. Uma segunda. É porque na hora que ele se... Clank sempre confiante. Sim, é importante. Confiança e sorte. Muito importante. Quando saímos de lá, ele estava segurando alguma coisa. Alguma coisa que você viu, não é, Sandy? Essa coisa é que eu tenho medo. É coisa do outro lado? É. Aquela coisa me assustou bastante. Parece bem perigosa. E por isso, talvez a gente deva dar um crédito de confiante para o anjo. Então, vamos voltar até lá. Enquanto isso, tomamos nossa decisão. Vamos. E aí vocês olham para o Erevan. Ele está com um paninho assim em cima da mão, igual o Vern colocou no globo de neve. Por que esse pano, o Erevan? Por que você colocou o pano em cima do globo de neve, Vern? Porque é um globo de neve que tem vitro. Eu posso cortar a minha mão? Não é óbvio? Só por isso? Sim. Sim. Não está fazendo bem essa mina para o Erevan. Achei que era por causa de alguma magia, Vern. O Erevan está precisando ver floresta. Você realmente acha que se vai ter alguma bacia, um paninho iria me proteger? Não sei, Vern. O nosso especialista em magia é o Sanduval. Erevan, tira esse pano da mão e vamos embora. Vamos. Erevan, tira esse pano da mão. Verne, eu não tinha visto essa joia que está na sua cabeça? Sim. É o de Andebo no Vale, segundo a etiqueta aqui. Eu acho que foi algum presente do Eric Arthur para a Garaele ou o contrário. Não sei. Os anãos falaram que era um adorno feminino de anãs. Mas eu acho que ficou bonito. O que você acha, Erevan? Ficou bem você, Vern. Combina com os seus traços. Obrigado. Vern, me diga uma coisa. Não, me diga uma coisa. O que você acha que aconteceu com a Garaele? Onde será que ela está? Estou preocupado com ela. Mirvan, eu não sei. Mas acho que tem algo a ver com essa coxinha aqui na minha mão. Eu acho que, no fundo, a Garaele não era realmente tão boa assim. Ei. Você acha que aquele Doppelganga que a gente matou era mesmo a Garaele? Estou começando a pensar que sim. Há algo muito estranho nessa mina. Oh, não. Não diga isso, Vern. Não diga isso. Ei. Esse caminho aqui. Ele é diferente. Para onde será que ele vai dar? Eu acho que esse não é o melhor caminho. Acho que deveríamos voltar por onde viemos. Aquele pelo qual eu trouxe vocês. A propósito, Clank, você está realmente o orgulho de qualquer anão. Muito bem apessoado com essa armadura maravilhosa. Parabéns. Muito obrigado. Está querendo te pegar? Se não me engano, o outro caminho passa pela... Aquela caveira que a gente enfrentou. Talvez pudéssemos ir por lá. Não me parece uma má ideia. Caveira, Sandoval. Como assim? Que espécie de caveira? Ah, era uma coisa bem complicada. Uma caveira que soltava raios flamejantes e flutuava sozinha. Oh. Nós temos um certo trabalho. Isso é muito perigoso. Vocês conseguiram fugir? O que vocês fizeram? Derrotamos ela? Quase morremos. Foi por pouco, mas nós conseguimos derrotá-la. Derrotá-la? Mataram-na? Oh, isso é melhor. Tem quanto tempo isso? Mais ou menos uma hora, Nuno. Então, eu creio que esse caminho pode ser muito perigoso. Como assim? Esses seres malignos costumam voltar da morte e estar novamente prontos para um ataque. Eu creio que é muito perigoso seguir por aquele caminho. Ou então teríamos de enfrentar de novo. Bom, olhando por esse ponto aí... Isso aí me fica... XP infinito? Ai, ai, caralho. Não tinha pensado nisso, cara. Sky estaria orgulhoso. O Sky agora, ouvindo isso, ele tá muito orgulhoso. Sério. Ele tá ouvindo isso. Ai, cara. Eu acho que é mais seguro, então, nós iremos pelo caminho que viemos. Eu concordo plenamente. Bom, nesse caso, acho que é melhor a gente voltar pelo caminho porque viemos. Não tô afim de enfrentar essa caveira de novo agora. Confesso que estou cansado também, Sandroval. Cansado é pouco. Eu tô exausto. XP infinito. Vem embora. Tchau, tchau. Senhoras e senhores. Amigos. Fioribus Carosha. Sim. Estamos perto do fim. Peraí. Iremos barganhar ou iremos acabar com isso? Vamos chegar lá e ver como está a situação. Então vá na frente, né? Eu acredito que essa seja uma boa hora, Plank, para você explicar direito qual que é... O que aconteceria se você retirasse os olhos daquela estátua? Bom, pelo que eu entendi, observando a estátua, me parece que é um mecanismo que se destrói o teto, fazendo ela cair sobre as pessoas. Imaginei que seria uma boa solução. Mas agora, Plank bate em uma armadura e depois toca na segunda interna, assim. Acho que não teremos que apelar para esse recurso. Ah, o caso a gente... É porque se o teto cair, vai cair nas nossas cabeças também. Era essa a minha pergunta. Ele cairia imediatamente ou ele levaria um tempo? Tem um timer do lado? Tem. Você tira a estátua, aparece dois números digitais sim gigantes e começa a contabilizar decrescentemente. Demora 24 horas para cair. E começa a tocar a música do Missão Impossível. Cara, eu saio correndo que nem o Tom Cruise, tá? Eu consigo. Muito sexy. Homem, você com a gravata borboleta, cai na hora? Aí a resposta é o clank que vai dar. Na realidade, eu acho que, por fins dramáticos, ela cairia exatamente no momento que ela precisaria cair. Deduzo que também seja em câmera lenta. Olhando por esse ponto assim, né? Acho que também. Obrigado, clank. Clank e Vern avançam, então, em direção ao templo. Eu vou com a Lightbringer na mão, tá? Seguidos de Nundro, Sandoval e Irivan. O Vern vai se aproximando do templo e ele vai tirando a Lightbringer, vai carregar ela com uma mão. E na outra mão, ele vai ficar segurando o globo de neve destruído, enrolado no paninho. E antes de ele entrar no templo, ele olha pra ver como é que tá a situação, se continua aquele polvo lá. Você observa agora que existe mais um líquido viscoso em volta daquela cena e o povo continua ali, se mexendo e tentando se ajeitar pra sempre manter o que quer que seja seguro. Ou pelo menos é o que parece. Você aponta ali na porta, um dos olhos dele, branco, aponta pra você e o outro olho aponta pra clank. E eles parecem arregalar ambos os olhos. Bom, fizemos nossa parte, Anchinho. Nesse momento, vocês percebem que parece ser uma boca se formar com muita dificuldade no polvo pra tentar pronunciar alguma coisa. Não era mais fácil levantar um tentáculo e fazer, tipo, com um dedinho assim? Todos os tentáculos estão enrolados no corpo. Ele tá lutando ali com aquele corpo. O Verne olha pro clank, olha pro polvo lá, dá de ombros e vai levando a Lightbringer pra frente. Passa ela no foguinho ali. Quando ela passa perto da chama, ela suga parte da chama, mas ela não fica mais poderosa, ela já é poderosa. Agora o Erevan entra na sala. Vai se aproximando do anjo e levanta ela em posição pra poder atacar. Solta aqui o bato. Nesse momento, então, ele solta, abre um pouco seus tentáculos, escorre meio que pro lado e já começa a se transformar. Olha um ataque. É hora de sair um crítico, hein? 20 total, caralho! Nossa, quase. Nesse momento, quando você bate, assim, naquele corpo, você percebe que ele dá uma esmagada, assim, meio que esfacelando e explodindo. E você percebe que parece que é uma pequena fumaça, como se fosse algo sendo espremido de dentro pra fora. Ele sobe, assim, acima de vocês. Uf! Mas qualquer buraco ali que existia naquele corpo acaba sendo fechado como se tivesse sido cauterizado com o golpe. Eita, dando certo! Nesse exato momento, o anjo, ele tá terminando de se transformar. Me entreguem a Lightbringer rápido e a Dragon Guard. Preciso delas urgente. Mas fechou. Sim. Eu jogo, então, a Lightbringer pra ele. Ele pega a Lightbringer, ele olha pro Clank. Ah, não! Acaba com a fumaça que a gente entregamos à armadura. Vai, 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 vai! A armadura precisa de meu equipamento completo. Cara, eu olho pro Clank. A decisão é dele. E puxo a rapieira. Você sabe, Verne, que esse cara vai foder com tudo. Ele pega a besta e já mira pra um dos olhos da estátua. Se dera errado. O Ervan pega o Artham e mira pra lá também, no outro olho. Esse homem vai usar esse anjo. Usará os seus poderes pra destruir os seus inimigos e a forja. E a gente não vai conseguir impedir ele de fazer isso. Desculpa, Verne. E corre em direção ao anjo. Quando você resolve partir em direção ao anjo, nesse momento, o anjo para de olhar pra vocês e, de repente, ele olha pra fumaça e fala Eu acho que é tarde demais. E, de repente, vocês observam aquela fumaça ganhando uma forma. Parece um ser humanoide decomposto, flutuando, parecendo uma assombração. Ele aparece ali em cima, voando sobre a cabeça de vocês. Eu me lembro da irmã da Garaelle? Não. A irmã da Garaelle era um fantasma meio Gasparzinho, meio branca, né? Com forma de elfa. Cara, se ela era estilo Gasparzinho, fodeu. Muito. Não, esse aqui, ele parece os dementadores do Harry Potter, sabe? Aquele com um pano em volta. Sim, sim. Parece a morte. Parece a morte voando. Pronto. Eu saco a minha varinha. Aspector Patrono. Miro pra ele. O Ingardium Leviosa. É outro. Errou. É uma cadabra. Não, porra. Ele tá voando, não tá? Não. Não sei fazer magia, porra. Ele tem nada. Não sei fazer magia. Olha que isso se forma. Olha pra todos os lados. E olha que ele enxerga o anjo. E aí vocês observam que esse manto vermelho, avermelhado, Sandoval tem a visão. de que é muito parecido com a criatura que atacou ele dentro do espelho. Ele parte pra cima do Goraz. Falando, iniciativa. Iniciativa. Todo mundo. Quem corre primeiro? O Erevan pode ser que seja o primeiro. 18 do Erevan. Nossa, 21 do Verne. Passei o Erevan. 6 do Sandoval. Pequenininho, tá com a perna curta. 7 do Nundro. Outro que ficou pra trás. 21, Clank. Caralho. Porra. Porra, tirou 20 natural, cara. 20 natural, véi. Verne, você é o primeiro a agir. Pessoal, recuem. Nos olhos. Nos olhos. O Verne sai correndo pra perto do corredor onde o Erevan tá. Ele tenta ter uma visão da estátua pra poder acertar o olho dela. Então, eu vou ajoelhar e ficar mirando ali até o próximo turno. Clank. O Clank, ele percebe a situação toda acontecendo. Ele muda de ideia e corre em direção ao Rafe. Ô, o Pianão. Clank, não. Sai da sala. O Clank olha pra estátua. A cena com a cabeça assim. Freia com os pés assim. Ih, usando as botas mágicas dele. E volta correndinho. Vamos, vamos. Nesse momento, o Gorath, o anjo, responde. Ah, não. Onde você está indo? Devolva a minha armadura. Eu necessito dela. E ele começa a voar. Direção ao Clank. Filho da puta. Cusão, cuzão. Trancou o cu. Clank para assim. Eu acho que ele quer a sua armadura, Clank. Ele dá uma baixada e vai passando do lado do Verne Verón. Mas ele está ignorando vocês. Ele fala assim pro Clank. O que você está fazendo? Clank, de lugar nenhum. Devolva o que não te pertence. O Clank vê os sonhos dele se partindo em direção dele. Sendo tirados como areia. Levados ao vento. Tenta não chorar nesse momento. Você não pode fazer nada. Só pode responder. Porque não dá tempo de você fazer nada. Fala. Fala, Fernando. Fala. Foda-se. Preciso de uma frase feita. Vem tirar. Traidores. Erevan. O Erevan vai se posicionar ao lado de Verne Verón. Vai ajoelhar, se esticar o Arton. Verne. Eu vou no esquerdo. E vai preparar a ação também. Igualzinho o Verne. Se vier para cima, atiro. Se não, continuo mirando lá para perder desvantagem para atirar na pedrinha. Nesse momento... Não fuja agora! Não agora! Faltou o efeito, Rafa. O que foi? Faltou o efeito. Ai, ai, que sensacional. Não fuja agora, agora! Ah, você trouxe amiguinhos, não é? Não somos amigos. Eu só trabalho aqui. Ah, não! E quem é, então, que roubou o colar de Garaelle? Puta merda! Eu acho que isso resume bem a ação. É... A Garaelle era minha amiga. Ela me deu o anel, olha. Ele... Tá, tudo bem. Você pode falar. Mas ele já... Senhor, Ricardo, a Garaelle é nossa amiga. O anjo matou ela. Nós estávamos tentando armar uma armadilha. Ele levanta os braços. Ai, o Sandro que tá ali na frente e o Nundro, vocês observam mais de perto essa cena, né? Do braço dele, ele encolhe o braço de ossos e só fica aquela capa em volta com um buraco negro. E desse buraco negro sai como se fossem umas almazinhas meio azuladas e imediatamente o martelo de Nundro fica azul. Não! O martelo de meu pai! O martelo de Taklin! Essas nuvenzinhas azuis, elas entram dentro das estátuas. E as estátuas começam a se mexer e soltar um grito gutural, o que parece ser um orc dentro. Puta que pariu. Nundro busca a rocha. Você observa três estátuas ganhando vida aos poucos perto de outras três colunas desse templo. Nundro pega o martelo de seu pai e corre em direção à estátua. Não, filha da puta! Pro outro lado! Saia da sala, senhor Moscarocha! Ele vai atacar os olhos da estátua. Consegue derrubar os dois? É, você tem que dar uma escalada na estátua, porque ela não é baixinha. Ela é grande, ela é gigante. Você tem que dar subida nela, ali nos joelhos dela. D20? Olha um D20. Tira um 3! Nossa, que raiva! Nundro escala igual um poita a perna do gigante anão de pedra e escorrega e cai no chão. Não, não! Nundro, saia daí! E tem uma armadura de cada lado olhando para o Nundro. Creio que é o fim da família Buscarocha. Sandoval Miles está no centro do templo. Vou tentar alcançar os dois olhos com o último feitiço nível 1. O bom e velho acolta. Caraca, muito bom! Porra, foi muito mais inteligente que nós todos aqui. Caceta! E tem mais. Vou invocar a maré do caos para fazer o ataque com vantagem. Relâmpagos e trovões começam a piscar dentro do templo. Role com vantagem a sua magia. 19! Puta! Nossa, não! De caralho! A magia parte da mão de Sandoval. É que você é irritante. O quê? É isso aí mesmo, Sandoval! Seus senhores mais curtas, não sejam preconceituosos. A magia se conecta aos olhos das estátuas. Olha o dano! Não está tão 11 de dano. As pedrinhas explodem. Plim, plim! De repente, vocês começam a observar que aquele martelo de guerra que está erguido, encostado no teto, começa a ceder junto com o braço da estátua lentamente. Poeiras do teto começam a cair e um leve tremor começa a chegar até seus ouvidos. Corra, Sandoval! Corra, Nundro! Veio, rápido! Nesse momento, o tecido em volta também se distorce e maré do caos. Vamos lá? Teleporte! 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 Vamos lá! 45! Levitate! Uma criatura objeto de sua escolha, que no caso é você mesmo, que você pode ver, tal, tal, tal. Ela levanta, sobe verticalmente até 20 pés de altura e permanece suspenso no ar pela essa adoração. E tem mais, eu só posso me mover, me empurrando ou puxando outros objetos. Tá, aí você está flutuando igual, como se você estivesse no espaço. Ah, tu tá de sacanagem! Que nem um balão de gás. É igual um balão de gás. Não é isso, não é legal. Enquanto o Sandoval começa a flutuar lentamente, como se fosse um balão abrindo os bracinhos, vocês observam que as estátuas estão terminando de se desencaixarem dos seus suportes. Duas delas estão apontadas para o Nundro. Outra delas está virada exatamente para o Erevan. Cara, o Verne joga a besta no chão, puxa a corda dele, Sandy, pega a corda e joga para o Sandoval. Faz um teste de destreza. Ai, caralho. Vamos lá. Sandoval, faz o mesmo teste de destreza. Ok. Você já acertou o Sandoval. Ele tem que segurar. Vai. Nove. Enrosca no pé do Sandoval, acorda. E aí o Verne começa lentamente, bem devagarinho, puxar o Sandoval. E aí... Vem caralho, vem caralho, vem caralho. Eu virei um balão de partida de diversão. O Erevan se transforma num lobo gigante, num pulo, num salto. Vai em direção ao Nundro, que está caído do chão. Pega ele com a boca e tenta tirá-lo da sala, arrastando ele o mais rápido possível. Rola um D20. 16. 16, garoto. Erevan em forma de lobo, andando a toda velocidade. Pula por cima da armadura que está se animando. Consegue morder o Nundro, que fala. Obrigado. E aí o Nundro, então, é traseiro de volta ali, para perto da entrada. Eu vou fazer com o pescoço aquele movimento de jogar ele para trás, para cima e para trás, para que ele caia nas minhas costas. Eu tirei 16, eu consigo fazer isso. Isso foi na mordida para você pegar ele. Você quer jogar ele nas suas costas? Então rola uma destreza aí para eu ver como é que você se sai. Nossa, você vai voar muito longe agora. Ai, meu Deus. Não tira um não, Thiago, por favor. Ai, 5. Você joga para cima e lhe bate nas suas costas meio sem jeito, mas não causa... Não se machuca, rola, cai no chão. Não deu certo. Está fora da sala, você está salvo, tá? Beleza. E aí as armaduras, elas terminam de ganhar a vida, que elas... Se aqui um dia faz sentido. Elas olham para todos os lados, vê ali o Sandal meio flutuando. Não adianta. Puxando ele. Então a primeira mais próxima, chega perto de Erevan em forma de lobo e desfere um golpe. Um, dois, um, um, caralho. Ai, ai. Nós temos aqui um ataque natural. Pode aí, caralho. Hangnail. Ele entorta aquela parte da armadura da mão, quando bate no couro grosso da forma de lobo de Erevan e... Não pode usar por um de seis rounds o ataque. E aí essa mão, essa mão voa para longe e ela fica sem um dos braços. Vern Veron. Cara, eu vou puxar o Sand e vou, tipo, dar desengage para dentro do corredor. O Sand, em memória ao It, está sendo arrastado, igual um balão, igual uma bexiga. E aí ele vai sendo aproximado ali. Clank, você agora ali, frente a frente com o Gorath. E você viu a situação dramática lá do fundo. Clank tinha pensado, antes estava acontecendo tudo isso, em empurrar o Gorath de volta para dentro da sala, mas... Não tem mais jeito. Não existe mais essa chance. Não. O Clank então fala... Vem tirar, né? E pula. Gol, pianão! E já, quando eu... E aqui é o crítico. E aqui é o crítico. Puta merda. Nossa, onze. Ele diz... Mas ele está sem armadura. Não, entrou bem, né? Não é tão assim também, né? Anão, idiota. Que fazer para você compreender que o inimigo não sou eu, mas está lá atrás? Ele desvia falando isso de você. Já que você ansia tanto em querer, então, matar, estraçarar, destruir, por que você não vá lá mesmo e use essa armadura? Clank, ele começa a esticar a mão para cima de você para te pegar. Ele vai fazer um teste de atletismo, o que faz? Vai tirar um. E aí você pode escolher atletismo ou acrobacia para tentar escapar desse agarramento dele. Sete! Que merda! Sete está bom. Cara, eu estou chamando. Está vindo. Clank, você tem que rolar aí também. Ou atletismo ou acrobacia. É 20. É 20. Então, o Clank vai rolar atletismo. 24! É 19! Nossa senhora. As mãos de Goroth batem no peito assim na armadura do Clank. Que, na verdade, não é do Clank. Droga! Rebova essa armadura, meu! Ele resolve levantar, voo e sair dessa situação, né? Vocês vão desferir do ataque de oportunidade ou vão deixar ele subir? Já que o Clank atacou, né, cara? Ataque de oportunidade. Ataque de oportunidade. Então, Clank, ataque de oportunidade. Critico! 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 Com vantagem! Carava! Com vantagem! Color gruto! 28!!! Acerta! Doze! Com 16 de dano! Pé na sua cara! Goroth perde 16 de vida com corte, você percebe que o corte do seu machado, ele dá uma leve fechada na pele de Goroth, mas permanece aberto e sangrando algo viscoso, um pouco transparente. E Vern, você também pode usar sua rapieira pra desferir o mesmo golpe, sem vantagem. Clank, estamos com você. E tira um incrível 18. Acerta! Um dano incrível de 12. Precisa no máximo! Toma essa, Sanchinho! Mais um corte com a mesma característica do corte de Clank, perfurante, né? Furei a coxa dele. Fecha um pouco, fica um machucado. Nundro, você pode fazer o ataque com o desvantagem que você tá no chão. Vou fazer. Cara, desvantagem ainda pode ser um 19. Vai lá. Pode ser um 20, é. Vai lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seis. Cara, só que ele tirou 20 no primeiro. O outro era um 20. Porra. É, então, tá vendo? Seria um crítico, cara. E o Sandoval com o seu bastão na mão, ou... É, o bastão... Não, é o chicote que você tinha tirado, né? Sim, é o chicote. Chicotinha. 20. 20! 20! 20, cara! Eu falei 20! Fazer natural! Acerta! Quase dano máximo! Tá bom! Já foi 33 de dano no cara, tá? Eu falo isso. O Gora, meio machucado, machucado e os cortes sendo adicionados à sua forma também desgastada pelo tempo. Ele resolve olhar assim pra vocês lá de cima. Almas perdidas! E aí ele vira em direção ao templo e parte voando em direção à magma Erkathurna. Isso, garoto! Vai lá! Faz pedrinha! Salve-nos com sua vida! Elevão, brisa noturna! Você está diante de duas armaduras animadas com chifres e sons guturais de Ork. O Elevão vai agir depois que os seus amigos saírem de perto dele, ou uma das estátuas atacarem ele, ou quando ele perceber que o teto tá caindo. Ah, entendi. Aí é perfeito. Não, esse é o cachorro! Aquela criatura sombria de mantos negros avermelhados, de repente, ela olha assim pro Gora. Isso, Gora! Veio encarar o seu destino finalmente! Você pagará por ter tirado o meu amor de mim! E aí, ele atravessa voando! Caralho! Muita coisa pra administrar aqui! Sabe quando ele estica o braço e vai atravessando o corpo do anjo? Deixa eu só fazer aqui um ataque. Nossa! Dezessete! Ele consegue passar. O anjo, ele joga a cabeça um pouco pra cima e vocês percebem que a altura do voo dele cai um pouco. Caralho! Dezessete! Tá que pariu! Essa parada precisa muito, muito, muito cair rápido. Puta, cara! Tipo, valendo! Eu não tô entendendo, cara. O nome é que o Zeno explodiu ainda, cara! De repente, o anjo começa a apresentar sinais de fraqueza e ele começa a ficar mais pálido do que já é. Seus cabelos, levemente amarelados, se tornam cada vez mais brancos e ele começa a ficar mais careca. É como se ele estivesse virando o cara de gravata borboleta. Nundro Busca Rocha, você está no chão. Nundro se levanta. Ei, senhor Busca Rocha, pega a minha besta que sai do seu lado aí, por favor. Sim, Verne! Aqui está sua besta! A ação dele vai ser a mesma do Erivan, esperar para ver o que vai acontecer. Corre, viado! Não! Corre, Richard! Rapaz, NPCs unidos! Aqui está sua besta, Verne! Vou ajudá-los com o meu martelo! Sandoval Miles ali ainda flutuando. Cara, vou tentar usar um recongelante numa dessas estátuas nos próximos. Que pariu, gente! Corre! O jogador está muito desesperado, cara! Eu tirei 15. 15, você bate ali no capacete, o capacete voa para trás e não surte efeito nela. Joga! As armaduras na frente de Erivan voltam a bater. A primeira, ela fica olhando para os lados procurando o braço perdido. A segunda, ela tenta atacar o Erivan. Erivan, você vai reagir? Ah, cara, a ideia é esses putos correm, né? Não, vou tomar o dano. Acerta! É 14 exatamente! Acerto! Deve 14! 3 de dano no lobito! E a outra armadura, ela dá uma voltinha também para alcançar Erivan. 20! Acerta também! Causando mais 3 de dano! Eu tirei um em um! Tá bom, né? Verne Verón! Pessoal, vamos sair daqui! O Verne vai puxando o Sandoval no balãozinho. De repente, vocês começam a perceber que o teto começa a desabar. Peraí, o teto de onde? Do templo, né? Do templo, só que ele está desabando lá de cima da estátua para baixo, assim, andando. Como se fosse uma onda de rochas e detritos, igual a um efeito dominó. Vamos estar fora daqui, pessoal! Hora de correr! O Verne, então, sai correndo para o corredor, para o fundo. Puxando o Sandoval. Puxando o Sandoval. E o Sandoval está sendo levado igual um balãozinho. Eu puxo ele só para poder alcançar a mão dele e vir arrastando ele futuandinho. Vamos, amigos! O teto está desabando! Vamos fugir! Nundro também sai correndo logo atrás de Verne. Erivan, você tem aquela situação preparada. Você vai fazer agora essa correria? Graças ao... Lógico! Calma! Deixa eu fazer uma pergunta antes. No próximo tour, o Erivan, usando toda a sua análise, essas pedras que estão caindo, vai pegar antes deles entrarem nesse corredor que está protegido? Faz um teste de sabedoria. Porra, cinco! Boa, hein? As pedras estão caindo. Suspeitei desde o princípio. Ah, o meu lobo é cego também. Tá, o Erivan vai entrar dentro do corredor. Não antes! Eu tomo ataca de oportunidade? Claro! Dezoito! Eu ia ter feito uma ação diferente. Acerta, causando sete de dano. E a outra também faz o mesmo ataque. Doze erra! Uf! Doze não pega. Beleza. Erivan, você consegue sair de perto das armaduras mais machucadas? Clank! O Clank olha pra cima pra ver a rachadura do teto, parecido com o que o Verne fez. Faz aquele teste seu, Stan Cunning. Deu dezoito. Apesar de não enxergar a rachadura, pela sensação de tremedeira que você sente nos pés, você sente que esse desabamento está abalando a estrutura da mina. Ele tinha pensado em ficar e segurar quem fugisse da queda, mas ele vira de costa e vai correndo avisando os companheiros. Ei! Fujam! A mina toda estava prejudicada. Venham comigo! Erivan, pegue o senhor com as carocha! De longe, vocês têm um tempo ainda de ouvir ecoando pelos corredores o anjo falando assim... Você usou a forja das magias para construir de fatos proibidos pelos planos celestiais. Você descumpriu a sua promessa, Hecatu! Então o que acontece? Para todos os efeitos agora, a mina está desmoronando do norte para o sul. Vocês ainda ouvem também alguns passos metálicos daquelas armaduras seguindo vocês, mas logo aqueles passos cessam com um barulho estrondoso de rocha. A gente vai fazer um chase, uma perseguição, onde a pedra persegue vocês. E sabe o que significa isso, galera? Rolling Stone! Olha lá! Olha lá! Nossa senhora! Como é que funciona uma perseguição? Eu vou ter que explicar para vocês só para deixar claro aqui. Todos vocês vão poder usar o movimento normal de vocês se vocês quiserem correr. As pedras estão vindo na direção de vocês mais ou menos na mesma velocidade. Porra! Só que a pedra vai vir reto desmoronando toda a mina. E vocês vão ter que fazer curvas e voltas para vocês poderem continuar fugindo delas. Então vocês vão ter que usar a ação de vocês para dar o dash. Dash é aquela corridinha a mais. Tudo bem? Certo! Ok! Se a pedra chegar perto de vocês, ela vai ter uma chance de causar dano em vocês. Vocês vão poder fazer um teste de destreza para se esquivar. Senão vocês vão sofrendo dano. Quantos dashs vocês podem fazer antes do dash começar a esgotar a energia de vocês, de vocês terem que começar a fazer teste de constituição? Vocês podem fazer três dashs mais o modificador de constituição. Que pariu! Zero! Então o Werner pode fazer três dashs. O Sandoval, ele pode fazer... De constituição dois. Tá, então... O Sandoval não vai correr, então eu fiz cagada aqui. O Sandoval não adianta. O Sandoval não pode correr. Ele só vai ficar lá igual um bonequinho junto do Werner. O Erevan pode dar cinco dashs. O Werner pode dar três dashs. O Nundro pode dar três dashs. E o Clank... São bem três. São três mais três. Seis dashs. Então, Erevan, é você agora. As pedras estão vindo logo atrás de você, na sua cabeça, rolando para baixo. Eu vou parar, vou do lado do Werner, vou preparar a minha ação para ele subir em cima das costas do lobo. O Nundro busca a rocha. O Nundro vai... Vai correr normal. Beleza. Sandoval, junto do Werner e o Werner. Que situação constrangedora. Você é arrastado com um balão enquanto pedras caem sobre mim. Cara, tá muito tranquilo, cara. O Sandoval sempre foi o mestre da tranquilidade, né, cara? Werner, as pedras vão chegando próxima de você. E você tá subindo ali no Erevan, montando finalmente alguém, montando no Erevan. Aê! Não, 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 não. Não está montando. Ele está subindo em cima de um lobo gigante, que é bem diferente. E aí, algumas pedras começam a cair perto de você, porque você tá um pouco mais pra trás. Faz um teste de destreza, um save de destreza. Save de destreza, 11. Cara, algumas pedras batem na sua cabeça, você perde 4 pontos de vida. Caralho. Ai, as pedras! Aí eu subo em cima do Erevan. Erevan, segura essa tocha na boca, vamos. Fecha os olhos. Isso, só... Cuidado pra não se queimar. Vamos, cora, amigo, cora. Cara, quando ele subiu, eu vou arrancar em disparada. Erevan, corra como o vento. Mas o pensamento do Erevan é como a brisa noturna. Erevan sai em disparada, correndo 50 pés. Passa por Clank, passa por Nondro. E todos vocês enxergam. Ion Silver, do Verne, junto com o Sandoval. Tá muito it isso aqui, cara. Um monstro correndo com um cara que parece um palhaço e uma bexiga flutuante. Vamos lá. A pedra continua vindo pra frente. Clank, faz uma rolagem de destreza. Save. O Clank tirou nove. Nossa. Algumas pedras batem na cabeça de Clank. A armadura protege muito dos fragmentos, mas você sente uma dor de cinco pontos de dano. E aí, Clank, você começa a ficar em fúria. Ah não, cara. Ah não, cara. Mais um save de sabedoria. Nossa. Oito. E oito. Clank começa a ficar com a vista embaçada. Ele enxerga o Nundro como o seu inimigo. Clank, você enxerga do outro lado da correnteza o Taclin Busca Rocha. Mas o Taclin é inimigo. Ou ele é meu amigo? O Taclin Busca Rocha é uma criatura que a pessoa que tá te possuindo conheceu. O Nundro agora pro Clank é o Taclin Busca Rocha. Ah, tá. E o Clank, na verdade, tá sendo possuído pelo espírito da vingança, do Kohan. De repente, então, Clank enxerga do outro lado do riacho. Agora, não mais um riacho de caverna, mas sim um riacho no meio de uma nevasca. No meio de uma natureza devastada pelo gelo. Taclin Busca Rocha olhando pra você. De repente, você pensa e fala algo... Taclin! O que você faz aqui? Fujam, Fujam! Avalanche! Corram! Clank, você vai querer dar dash? Só um movimento normal. Clank, Taclin era meu pai. Vamos, corram! Corram! As rochas vão avançando em cima da cabeça de vocês. Nundro, faz mais um teste de destreza. Então joga um D20, né? Cobre Nundro. D20. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20! Certo! Excelente! Você consegue se desviar das pedras e nenhuma atinge a sua cabeça. E aí você pode partir em disparada novamente, Nundro. É, agora é dash. Sempre para o sul, sempre para o sul! Rápido, sigam para o sul, filhos! Nundro chega na bifurcação em T e tem a opção de dar uma corridinha a mais ou não para o sul. Sim, vai correr, total. Clank, você agora está correndo do lado de lobos da floresta e do inverno. Parece que de repente você olha para a esquerda e você enxerga o graveto. muito bom. Sul, corre! Corre! Garaveto! Corra! Corra, Garaveto! Corra! Sul! Que bom que estamos juntos! Você corre até aquela bifurcação, enxerga o Nundro com as perninhas a toda velocidade, mas bem mais lento do que você. Você quer dar um dash para passar ele ou vai ficar aí atrás? Ele vai passar todo mundo. Furiosamente. Furiosamente! O Clank começa a se aproximar da sala do funk dos Bugbears e daquela lagoa aonde ele encontrou o esqueleto embaixo d'água. Elevão! Em forma de lobo. Elevão corre até a bifurcação. Depois ele desce passando por Nundro e chega na frente de Clank. Você, com 50 pés, você consegue correr bastante, mas você quer dar um dash? Não, vou segurar o dash. Nundro busca a rocha. Olha para trás e você percebe que aquele bloco de pedras, que é um bloco de bifurcação, demora um pouco mais para cair do que o normal. Não é um teto, é uma parede. Mas ela está vindo para frente de você e você precisa correr. Vamos, amigos! Corram pela lagoa! Se você correr e os 25 você para na frente do Erevan, você vai dar mais um dash? Quanto mais longe você estiver, melhor. Então eu vou dar o dash. Beleza! As pedras, então, começam a vir abaixo. Vern Verón, Sandoval e Erevan, façam um teste de destreza porque a pedra vai chegar em cima da cabeça de vocês. Essas pedras estão chegando muito perto. Vamos lá. 13 do Vern. Vern escapa das pedras. E eu rolei 18. Opa! Bixiguinha também! 10. Puta! Uma pedra vai passar, quase que bate na sua cabeça e não acontece nada. Vamos, Erevan! Você consegue? Nossa! Tirou 3, cara. Mais pedrinhas vão batendo na cabeça do clank, mas só tira um ponto de vida porque a armadura protege. Então, Erevan! Então, Erevan vai olhar para a esquerda. As duas portas estão abertas? Erevan, pela lagoa! Pela lagoa, caminha reto! Ai, caralho. Tá, porque o Vern falou que o Erevan vai pela lagoa. Vamos torrar um dash. E o Erevan sai disparado para frente, andando mais 50. Mundro! Mundro vai ter que gastar mais um dash agora. Sai correndo, beirando a lagoa e gasta mais um dash, andando mais 25. E está sofrendo com as suas perninhas de anão. Vamos, esperem por mim! Vamos, Hermos, carocha! Corran, clank, corran! Corran, amigos, corran, amigos! Corran, corran! Sempre que ele puder, ele vai usar o dash para ir o mais rápido possível com a frente. Você já gastou dois, tá? Andou 60. Beleza. As pedras vêm descendo. Desmoronando essa caverna de água. Ô, clank, rola de novo destreza, pedras caindo na sua cabeça. Que, na verdade, para você são bolas de neve. Tirei um. Nossa! Mas o clank só toma um daninho na cabeça, perdendo mais um pontinho de vida. Cara, e o clank ouve mais vozes na cabeça, né? São bolas de neve na cara. E o Mundro faz de novo aí. Então o Mundro vai rolar, vai tirar 20 de novo. E tirou 15. O Mundro, apesar de lento, é ágil o suficiente para desviar das pedras. Ah, garoto! Muito bom! Erevan em forma de lobo. Anda de novo, sem dash. Verne e o Sandoval estão em cima dele, montadinho lá, correndo. Vai, brisa noturna! Mundro está correndo para frente. Gasta mais um dash, marca aí. E é o último. Foi quantos dashes? Esse é o terceiro ou esse é o último? Esse agora já foi além do último. Ele já tinha gastado 3. Agora ele tem que fazer o teste de quê? Você vai fazer um teste de constituição, dificuldade 10. Mas ele tem uma vantagem, né? Ele é um anão. Parrudo. Robusto. É. Ele vai tirar mais do que 10 no dado. O Rafa não ajuda, hein, cara? 20, 20! Não, tirou 4. Nossa! Eu estou cansado! Se você for fazer um save da próxima vez, o save vai ser com desvantagem. Que beleza, hein? Clank, lá atrás. Você vai gastar mais um dash, senão você não consegue chegar. Vamos! Vamos! Vai! Corre, corre, corre! As pedras aqui vão caindo, só conseguem chegar até o Clank e não chegam no Nundro. Role uma destreza de novo, Fernando, para o Clank. O último foi um, agora... Chama o 20, cara. É, agora é o número alto. Vem 20. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o 20, hein? Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem você também. Seis! Quase, mas... Tá melhor, tá melhor. Dessa vez as pedras batem com mais força na cabeça do Clank, tirando 4 pontos de vida. Clank cai para 30 pontos, mas tá bem ainda, Clank. É a dupla full plate. Beleza. Erevan, você aí dentro, agora daquela mina, cheia de corredores, você vê um corredor pra esquerda, você vê um corredor pra frente, e você percebe que lá na frente existem vestígios de uma gosma. O Erevan para, olha pra trás. Erevan! Pra frente, pra frente! O Verne desce, então, puxa o Sandoval. E dá o primeiro dash dele, então, pra frente. Com o Sandoval. Com o Sandoval. Onde que eu vou colocar isso no currículo? Quando você chega aí, você percebe aquela poça no chão daquele off-jelly que vocês combateram e destruíram com o gelo, e o mestre foi junto na destruição disso. Você observa que você teria que dar a volta por cima, cara, e esse é o caminho errado. Droga, vou ter que andar um pouco mais. Vamos, Sandy? Vamos. Só que aí, você enxerga que tem uma escavação incompleta que era exatamente aquela escavação que o Erevan tava investigando antes de vocês tomarem a decisão de qual lado vocês iam entrar na mina. Tá de sacanagem? É. Que cagada! Você enxerga o outro lado, só que sabe quando tem que passar meio agachadinho? Sandy, ali é o caminho que o Erevan tava investigando. Exatamente. Erevan! Erevan, por aqui! Nundro, você corre pra baixo. Vou montar no Erevan. Montar não. Você vai subir num lobo gigante. Você consegue subir em cima do Erevan. Beleza. E aí gasta a sua ação pra subir ali. Glank vem logo atrás correndo. Isso tá tudo sendo destruído. Isso tá tudo sendo destruído de novo. Destruído. Tudo. Gastam um dash. Aí as pedras começam a chegar na cabeça do Erevan. Não, não chegam não. Quando o cara subiu, eu saio correndo. Tô com a minha ação segurada, preparada. Erevan consegue sair correndo com o Nundro nas costas. Teamwork, hein? Teamwork, hein? Você consegue chegar na frente de Glank. E aí você vê ali a passagem. Só que você sabe que pra passar por ali, você tem que se destransformar. A saída! A saída é por ali! Vamos! Dá um dash, vai até onde dá. E aí você se destransforma. O Nundro tá ali. O clã que vem correndo. Vern, é você. O Vern sai correndo. E vai dar um dash. Vai poder passar ali e sair do outro lado já. Vern, você enxerga aquele buraco da caverna, daquela escavação. Que o Sandoval caiu e machucou. E você tem que subir aquelas cordas ou escalar as paredes. Sandy, vá na frente. Leve a corda. Caraca, muito bom. Como vai na... Ele vai subindo, flutuando. Ah, entendi. Flutuando. E pega o kit de escalada. E vou escalando ali. E o Sandoval lá em cima já. Trava na pedrinha e vai me ajudando. Vamos, Sandy. Trabalhei, equipe. O Sandoval tá assim com a necessidade em Batman. Digo, Vern. Erevan, você se destransforma. O Nundro sai de suas costas. Vamos. Sim, vamos. Você passa pelo buraco. Vocês têm que aguardar um pouco o Sandoval amarrar a corda, porque ele tá flutuando. Eu não acredito que eu fiquei flutuando assim por quase meia hora. Pra depois poder levantar a corda. Não reclama, deu certo. Não reclama que deu certo. Está tudo sendo destruído. O castelo está desmoronando. O castelo está caindo. Vem. Eu saio com o kit escalada e já vou subindo junto com a cordinha que o Sandoval amarrou. Ok. Eu vou tirando assim as coisas e vou tensionando a corda. Subam, subam, amigos. O Erevan vai tentar subir pela corda. Então vai lá. Rola o Atlétix. 14. Ah, subiu. Aí, suficiente. Subiu. Erevan consegue subir a cordinha. Nundro. Nundro pega a corda. Vai, senhor Buscarocha. Suba, suba. Rola um V20 de NPC. Desvantagem. Você tá cansado. Nundro, por favor. Vinte, vinte. Vinte e quatorze também, tá bom. Nundro consegue subir. Onde está Clank? Clank, você vê uma pequena passagem. Você se vê dentro de um local que tem um poço na frente. Você tá perdido. Venha, Clank. Suba, suba. Suba, Clank. Suba da corda. Suba, Clank. Aqui em cima. Eu vejo que ele tá confuso. Esse poço novamente. Sandy, alguma coisa? Você tem alguma coisa? É a poção de vitalidade. Tome, Clank. A cerveja vai ajudar. Isso, você me ajuda. Beleza, faz uma onda da cerveja lá. Vem, Clank. Tem que olhar pro poço. Olha o barman. Ah, isso me ajudará a escalar. Tem que ver a cerveja. Vamos, olha. Ah. Clank volta a si e vê os seus amigos lá em cima, no topo desse buraco de escavação. Clank começa a escalar o... Olha lá, atletismo. 24. Humilhou. 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 Humilhou, time. Bora, time. Clank com as suas botinhas subindo na parede. Consegue subir. Vocês começam a enxergar a luz da lua lá do lado de fora pelo corredor bem distante que leva pra saída da caverna. Quando o Clank termina de subir, vem a rocha. A rocha começa a cair. Erevan faz um teste de destreza. Nundro faz também. Todos vocês fazem. Ela tá chegando bem na cabeça de vocês. Vamos lá. Vamos lá, time. 13 do Erevan. 11 do Verne. Tirou 14. Garoto. O Clank tirou aquele 8. O Clank, ele toma umas pancadas na cabeça, mas ele tá sob o efeito da poção e perde só dois pontos de vida. Amigos, coram. Coram com tudo. Vamos, vamos, fugir. Clank, vamos, Clank. Todos vocês conseguem correr pra fora da mina a tempo de conseguir escapar do desmoronamento. E assim se encerra mais um episódio. Mas não vá embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Fala, Tarrasqueanos. Aqui é o Fernando, beleza? Como estão vocês? Faz tempo que a gente não conversa. Estou aqui nesse Pergaminhos na Bota. Não deixe de compartilhar o cast e saiba que você pode fazer isso através das nossas palinhas criadas especialmente pra você mostrar aos seus amigos ou amigas em suas redes sociais. Elas são publicadas no Facebook, no Twitter, no YouTube do RPG Next. Então vai lá, elas são divertidíssimas e vale a pena pra dar aquela gostinha pros nossos amigos. E como é de praxe, curta o Facebook do Esquadrão Podcast em facebook.com barra Esquadrão um podcast e confira os outros programas supimpas dessas nossas redes. Então vamos lá. Nesse Pergaminhos na Bota iremos falar sobre cinco coisas. A primeira, como sempre, motivo que vocês estão aqui. A leitura de e-mails e comentários selecionados especialmente pra vocês. A nossa arte, foto dos fãs. O Guerreiros do Bem de 2017. Vamos falar um pouco sobre isso agora nesse finalzinho de ano. E dicas e sugestões do nosso convidado mais de que especial. E eu tenho certeza que vocês vão adorar esse convidado porque vocês devem estar com saudades dele com vocês. O único, o incrível Sky. Rafael Sky, como vai você, cara? Oi, eu sou o Sky. Fala aí, pessoal. Beleza, cara? Caramba. Como é que tá? Fala, Fernando. Tudo bom? Obrigado por ter me convidado aí. Imagina, isso é... Quanto tempo faz que a galera não escuta vocês? É um tempinho. Pra vocês que não conhecem aí ou faz tempo que não vem. O Sky tá com a gente lá desde o começo. Qual que é o seu nome, Sky? Aí a galera deve tá meio com problema. Quem é Sky ou sei lá? É, eu sou o Rafael. Rafael Sky. Quantos anos? Vim... Eu acho que é... 27. 27, cara. É. 27, 27. Eu vim lá do Rio de Janeiro, pra cá, pra Curitiba. Acabei conhecendo vocês. É verdade, você é carioca. Ele é carioca. Tem uma música sobre isso. Fui fugir do calor. Fui fugir do calor pra cá. E o que você faz da vida, Sky? Eu gravo podcast. Olha que maravilha. Olha lá, um podcaster profissional. Agora eu vou mestrar RPG. Olha que maravilha. Gravar podcast e fazer doações do Guerreiro do Bem. Mano, só a nata da nata. Creme de la creme. E qual que é o seu sistema preferido de RPG? D&D. D&D? Qualquer um com um dado D20. Tem que ter o dado de 20 lados. D20 System pra você foi o sucesso absoluto de todos os tempos. Nada, nada satisfaz mais o jogador do que rolar um D20. Simples assim. Eu tenho que concordar com você. Porque eu também acho estranho aquele jogo chamado GURPS, que você rola três dados de seis. Parece que tá jogando o Banco Imobiliário. Podemos falar mal, né? Não tem ninguém aqui pra não julgar. Pra não julgar. Vinícius não tá aqui. Nem o Olavo. Nem o Olavo. Só tá a gente. Podemos falar que três D20 não é legal. Três D6 não é legal. Três D20. Vamos fazer um sistema. Três D20. Três D20. Acho melhor, hein? Se o GURPS fosse com Três D20, a galera tava surtando em cima desse sistema. Uh, até hoje jogando isso. Nunca vi. Só sucesso. E qual que é o teu arquétipo de personagem preferido? Arquétipo preferido? O tipo de personagem... Vilão. Vilão? Olha só. Vilão. Mestre clássico. Vilão. Adoro fazer vilões. Assim, tenho paixão. Faço um vilão por dia, praticamente. Um vilão por dia? Pensando, pô, como eu vou fazer um vilão maneiro pra tal personagem? Olha, vilões exclusivos. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom mesmo. Você pega, né, o personagem, sei lá, você tem um paladino no grupo. Você pega o paladino, olha a fraqueza dele. Ah, sei lá, o paladino não gosta de mentir. E você tenta criar um vilão que faça com que ele minta. Ou que faça com que ele veja pessoas mentindo, mas que não possa fazer nada contra, sabe? Tipo, isso é um vilão maneiro. Sem dúvida. Bom, e como que você acabou conhecendo a RPG Next? Você que é carioca lá do Rio de Janeiro, não que possa ver carioca de outro lugar? Como você acabou conhecendo a RPG Next? Eu acabei conhecendo porque a gente fundou a RPG Next junto. Nossa. Outros tempos. Outros tempos. A gente trabalhava junto, né? Na produtora lá do Fredbear Games. Eu, você e o Rafa. Sim. Aí veio o sistema do RPG do Day Day 5ª edição. Tava saindo o Basic, né? Aquele PDF free. A gente imprimiu. Vamos ler e falamos, porra, vamos gravar. E aí foi. Foi o pior que foi o Basic. Eu entrei um pouco depois do começo, mas foi... Eu lembro dessas discussões de vocês dois lendo o manual, a gente conversava na empresa. Foi bem assim mesmo. Ei, tem um sistema novo. Vamos gravar um podcast disso. É, vamos gravar? Vamos gravar, vamos. Vamos embora, vamos embora. Não tinha como conhecer, né? Porque já nem existia algo pra ser conhecido. E assim surgiu essa maravilha. É. E espero que continue. Exatamente. Conta do Lar D20s. E ano que vem vai ter o sistema 3D20. Aguardem. Sistema exclusivo do RPG Next. Vamos lá, galera. Para a nossa leitura de e-mails e comentários. Essas mensagens aqui foram enviadas no nosso último episódio. E essa foi mandada pelo Sandro Sonetti. Aê, sensacional. Depois de uma maratona chegar a acompanhar vocês, está demais. Aliás, fiz duas maratonas. Cheguei do início e fui ouvindo todos. Que o projeto continue sempre com a benção de o Nicolas. Porra, Sandro Sonetti. Duas maratonas, cara. Você é o herói do herói. Aquele cara que jogou, zerou o jogo e jogou o jogo plus. Não sei se todo mundo vai entender a referência. Mas a gente vai fazer... Platinou o jogo. Platinou o hardcore 200%. Espero que você tenha gostado até agora, porque estamos chegando no finalzinho da nossa aventura. Espero que você tenha se divertido até aqui e não precise maratonar uma terceira vez. Não, precisa sim. Vai ter mais e vai maratonar mais. Vai maratonar os novos, né? Quando tiver 300 episódios... Caralho! Vai estar lá o Sandro Sonetti maratonando desde o primeiro. Tá ligado aquela galera que assiste One Piece e daí começa a esquecer de como foi o começo e começa a assistir tudo de novo? Exato. Vai ser tipo... Pra quem não sabe, One Piece tem, sei lá, um milhão de episódios. É, por aí. 500, pelo menos. Só pra ser um número mais. Então, o comentário do Jorge Augusto... Caramba! Essa história está ficando mais e mais épica, não? Essa forja simplesmente ajudou bastante. E o nosso NPC básico, Nundro Busca Rocha, quase viciado em crack, digo, na forja das magias. E fortaleceu quase todas as armas do pessoal. Então, esse comentário aqui é da forja, né? Não, não. É que tem uma forja dentro do episódio, a forja da magia. Ah, forja. Claro, vocês acharam. Eu sou burro. Ignora. Mas faltou uma coisa que eu não lembro de ter ouvido. Quanto mais proteção a full plate do clã que ganha agora? Essa é a pergunta. Todos nós queremos saber. Esse episódio foi épico. Eu estava ouvindo com vocês ao vivo. Foi do caralho. Sabemos da rapeira do Verne, do chicote do Sandy, da Born Star, Lightbringer, do espelho, da espada do réu. Não esquece não, hein, cara? Olha só. E de merda, estou seguindo a maratona para conhecer o começo da história. Abraços e até o próximo comentário. Caramba, essa foi... Cara, full plate. Essa full plate, cara. Eu estava no carro, cara. Eu estava no celular ouvindo vocês. Caralho, eu comecei a gargalhar. O motorista do Uber começou a olhar para mim. E eu gargalhando de solo satra. Cara, eu acho que só quem joga de anão entende a alegria do clank naquele momento. Cara, muito bom, cara. Eu ouvi os tuas palhinhas. Nossa, foi muito foda, cara. Ai, saudades. Saudades. Muito bom, Jorge. Eu acho que uma armadura em cima de uma armadura deveria dar pelo menos uma redução de dano, né? Ou o carisma mais 20. Pelo menos entre os anões. É, não é? E todos os guerreiros. Sabe aquele cara, tipo, não importa quem você é, eu só te respeito. É isso. Eu só te respeito, exato. E por fim, uma mensagem enviada pelo formulário do site do Lisbino de 38 anos, advogado barra servidor público. Ele é do class. Do Belém do Pará, Brasil. Aqui pertinho. Ele mandou um elogio para nós. Puro Nicolas. Adorei a aventura, tá rasqueando a 50. E quando vocês colocarem o espelho no braseiro mágico, logo imaginei de onde viria as referências a Stranger Things. Fantástico. E tomara que Sandoval confie mais na sua magia do caos. Um abraço paraense de Lisbino do Carmo. É, todo mundo pegou essa referência a Stranger Things, que é foda. Referenciar coisa foda é só fodacidão em dobro. Eu fico imaginando uma coisa, Sky, da galera que não segue a prece de o Nicolas. Que ouve o Nicolas e talvez não entenda. Não deve ser você aí, você que está ouvindo a gente agora e está ouvindo esse pequeno debate sobre o Nicolas e não desconhece o caminho da salvação do RPG. Se você não está entendendo por que você tira números baixos nos seus dados, você deveria participar da comunidade de WhatsApp e os padrinhos do RPG Next, se tornando um guerreiro do bem. E daí sim você entenderá a graça que somente o Nicolas pode lhe trazer. Não só você, como a sorte nos dados. Sorte nos dados. Imprescindível. E é um bom Deus, né? Ele não pede nada. Somente... Ele só quer que você ajude mais. Uma participação no grupo. Ele só quer que você ajude mais. As pessoas. Salve o Nicolas. Salve o Nicolas. Licença, pessoal. Estou passando aqui para também ler um comentário do Vinícius Mois de Souza. Ele escreveu assim no post do episódio 50. Olá, pessoal. Finalmente terminei a maratona. Ouvi a todos os episódios em menos de um mês. Muitas vezes ouvindo durante praticamente oito horas seguidas nos finais de semana e ouvindo a pelo menos a um episódio por dia. Cheguei ao Tarrasque na Bota pesquisando por podcasts de gameplay de RPG em português, já que estamos na pré-produção de um também. Olha só que legal. Desculpe, acabei esquecendo de me apresentar. Ainda bem que não tem Beholders por aqui. Sou o Vinícius Mois, advogado, mestre, já fui editor do site Minas Morgo. Agora juntamente com mais dois amigos, o KF e Sanogi. Estamos com o www.3dungeonmasters.com.br. Olha só que legal. Que possui um enfoque mais para os mestres e jogadores iniciantes. Com textos de dicas e vídeos. Temos um canal no YouTube e Twitch. E em breve também um podcast. Olha que legal. Vinícius, volta aqui e fala mais. Para que você publicar e tiver um podcast também para a gente poder saber que já está no ar. Continuando. Cheguei ao Tarrasque na Bota somente para avaliar a questão técnica de edição e atuação do mestre de jogadores. Mas acabei me apaixonando pela interação entre os membros do grupo, a atuação do mestre e do meu xará Vinícius na fantástica interpretação dos NPCs. Fico na torcida para que ele possa assumir um personagem jogador na próxima aventura. Bem que poderia ser a Storm King's Thunder, né? É, Vinícius, é essa mesmo. A gente vai se preparar para jogar ela. Aguarde. E o Vinícius, Watzel, será player. Por fim, aqui, mais alguns parágrafos, né? Devo confessar que sou do time Erevan. Acho muito divertida a interpretação dele. Fora que torço para ele se transformar nas feras e estou ansioso para que ele pegue logo o seu companheiro animal. Se for um urso, vou ter muito mais motivos para zoar um dos jogadores do grupo para qual eu mestro. Só sinto muita falta de um clérigo no grupo no momento dos combates contra os mortos-vivos. E principalmente no suporte com cura, teria dado muito mais facilidade ao grupo. Além de ser um elemento muito mais divertido no meio da relação entre o Sandoval e Verne. Qualquer coisa, estamos aí. É, na verdade, aqui, Vinícius, o Olavo, na época que montou o Sandoval, ele pegou aquela fit, aquele talento de curandeiro, para poder compensar um pouco essa ausência do clérigo. O que deu muito certo no começo, né? Como você pode ter percebido. E, por fim, no mais, parabéns pelo excelente trabalho e continuem se divertindo e partilhando esses excelentes momentos conosco. Que é isso, Vinícius? Obrigado pelo seu comentário no post. Desculpa estar colocando agora, sim, de última hora. Estou aqui editando o programa Zabota. E agora vocês vão voltar com a programação normal, com o Sky e o Fernando. Falou! Na sessão em arte e foto dos fãs, dessa vez, a gente tem um grande... Não veio nada de novo, de novo. Saudades das fotos sobre como ouvir podcasts no banheiro. No banheiro. Já que não temos fotos dos fãs, vamos falar um pouco do Guerreiras do Bem de novembro de 2017. Essa é uma mensagem aqui que o Batistella, o 47, está passando para vocês. Sobre que esse mês o Guerreiras do Bem foi um pouco diferente. Como vocês sabem, a cada dois meses, nós juntamos todas as doações do padrinho do RPG Next, que não foi gasto ou investido no projeto, e a destinamos para ajudar uma instituição carente. Enquanto nós procurávamos um local carente para o Guerreiras do Bem, Thiago André dos Santos, jogador do Eirvan, também conhecido intimamente como Titi Ulite, e nos perguntou da doação, que não poderia atender as demandas da saúde do pai dele. Thiago enviou um texto aos padrinhos e madrinhas explicando o seguinte. Meu pai estava demonstrando sintomas que eu achava que era Alzheimer, e com a perda de memória, falava duas ou três vezes a mesma história enquanto estávamos tomando café, e tinha movimentos involuntários nos músculos, que tremiam. No começo eu achei que esses movimentos involuntários eram de frio, pois por conta das bengalas ele não usa blusas. Ele usa muletas desde os dois anos de idade, pois ele teve paralisia infantil. O sangue não circula direito na perna esquerda, que teve atrofia, mas percebi que os movimentos, que antes eram no antebraço, estavam se espalhando para o queixo e entre as sobrancelhas. Depois de muito insistir, fomos procurar um médico, e isso faz uns dois ou três meses. Ele fez os exames e foi diagnosticado com os seguintes problemas. Todo mundo tem na cabeça uma câmera que armazenou um líquido que a gente produz. Existem duas possibilidades. Meu pai produz mais líquido do que deveria, ou a câmera está muito pequena. Isso causa uma pressão no cérebro, e essa pressão gera os movimentos involuntários. Perda de memória e, se não for reparada, pode levar ao coma direto, sem nenhum aviso prévio. Então fomos encaminhados ao neurocirurgião. Esse neurocirurgião explicou para a gente que existem duas técnicas para fazer a cirurgia. A primeira consiste em colocar um dreno e um cateter dentro dessa câmera, e desce um tubo, por debaixo da pele até os rins, para drenar o líquido. É uma cirurgia bem invasiva, e deixa uma cicatriz grande. Segundo, esse mesmo doutor é um dos poucos no Brasil que sabe fazer um outro procedimento através de uma técnica nova. Ela consiste em abrir a cabeça do tamanho de uma moeda de 10 centavos. Através dessa abertura, ele vai colocar um tubo guiado através do cérebro, perfurar a câmera e drenar o líquido. Esse tubo guiado, para drenar, tem 4 milímetros de expressura. A chance do procedimento não dar certo, e ele ter que fazer outra cirurgia existe, mas não é grande. Após a cirurgia, ele vai ficar um dia na UTI, e um dia no quarto para observação. Aí vem para casa, e em 30 dias está trabalhando e fazendo tudo como se não houvesse cirurgia alguma. O trabalho que a gente está tentando com o novo convênio é que, como a cirurgia é nova, o aparelho, o tubinho que vai perfurar e drenar, não está na cobertura. Conseguimos fazer um acordo com eles, depois de muitas e muitas conversas, na qual vamos entrar com uma participação para a locação desse aparelho. Isso foi aprovado hoje pela manhã. Juntando as economias que a gente fez, mais as doações, que enquanto eu digitava isso aqui vocês aprovavam, conseguimos fechar o valor que a gente precisava para a nossa parte da locação. Estamos esperando o hospital confirmar a UTI e o quarto. Assim que isso for feito, a cirurgia será agendada. Ela será realizada entre quarta e quinta-feira. Deixo para vocês a par de tudo. Diante disso, fizemos a doação de R$ 1.223,35 ao pai dele. E adivinhe, o pai do Tiago já passou pela cirurgia, passa bem e está em recuperação. Aê! Por o Nicolas! Ai, do foda! Isso que é Guerreiros do Bem, porra! Só quem está no grupo do WhatsApp sabe do que se trata essa divinidade magnífica e magnânica, multicolorida, de múltiplas faces, chamado Nicolas. Então, obrigado a todos que suportaram esse projeto do Bem. E fiquem atentos com nossas redes sociais, que dependendo do dia que vocês estiverem ouvindo esse podcast, o vídeo do Nuno Guerreiros do Bem já foi publicado. Galera, foi muito foda. Essa comunidade é do caralho. Vocês são incríveis. Sem palavras, cara, para agradecer. A gente nem sabe. Foi incrível tudo poder ter... Se para a gente foi incrível, imagina para o Tiago, cara. É, a gente conseguia ajudar o cara. Usar o RPG Next para ajudar no momento... Foi tão rápido, né? As coisas começaram a acontecer. O Tiago pediu ajuda. A gente estava correndo para ver como ajudar ele. E daí tinha o Guerreiros do Bem. Convergiu tudo para ajudar uma pessoa. Foi incrível. Foi muito foda. Obrigado mesmo, galera. Vocês são demais. Foi massa. E se vocês ouviram isso e não fazem ideia do que é o Guerreiros do Bem, lembre-se que vocês podem contribuir ajudando, participando do grupo do WhatsApp, com apenas R$2. R$2. É. E você vai poder fazer parte desse movimento foda de ajudar as pessoas, cara. Através do RPG. Quase como se você pagasse R$2 para ouvir dois podcasts por mês, assim. Ou mais, até, porque a gente lançou outras coisas. É. A gente vai... Projeto. Por fim, dicas e sugestões do nosso convidado Sky. Cara, o que você trouxe aí para a gente? Dicas e sugestões? Cara, eu... Então, vamos lá. Eu comprei ontem, na promoção do Steam, que vai até dia 28. Eu acho que esse podcast publicado vai ser dia 27. Então, você vai ter um dia para correr, caso você não tenha comprado. Um jogo chamado Divinity 2, original sim. E por que eu comprei esse jogo? Ele é um jogo tipo a La Baldur's Gate, do antigo Baldur's Gate. Você joga um jogo de RPG, onde suas decisões... Você não tem como controle da história. Se você salvar alguém aqui, lá na 30 horas de jogo, aquela decisão sua altera alguma coisa. Então, é um jogo bem completo, assim, de RPG. E, mas o mais importante, ele tem um modo de GM. De Game Master. Você pode criar a sua aventura dentro do jogo. Chamar até quatro amigos. Eles vão ter personagens. E você vai usando o mapa do jogo, o cenário do jogo. Você pode ir adicionando da drag and drop. Escolher os itens que cada vendedor tem. Criar o textinho de aventura. E ir narrando. Você pode pegar o NPCzinho e ir andando até os jogadores e começar a narrar pelo Discord, pelo Skype. Olha, e aí? Eu sou não sei quem. Sou contra em busca rocha. Vim aqui salvar vocês. E você vai narrando e... Cara, é fantástico. Eu achei muito maneiro o jogo. E eu tô muito ansioso pra testar essa ferramenta. Cara, que ideia. Você mestrar um RPG online. Criar uma aventura online. Meu, com game design, isso é sonho. Exato. E eles têm um próprio sisteminho. Acho que é baseado em D20 também. Tem constituição, tem os status. Nossa, que foda, né? Os personagens evoluem. Cara, é muito maneiro. Curti pra caramba. Eu achei muito massa. Divinity 2. Divinity 2 original, sim. Tá em promoção na Steam. Eu acho que tá com 30% de desconto. Lançou agora, em setembro. Então, é um bom desconto. Pô, que dica, hein? Muito obrigado, Sky, por ter participado aqui com a gente desse pergaminhos na bota. Nossa, eu que agradeço, cara. O primeiro pergaminhos. O primeiro a gente nunca esquece. A gente nunca esquece. Vamos finalizar aqui com muito obrigado. Quem sabe eu não apareço no próximo episódio também. Quem sabe. Muito obrigado, galera. Valeu. Falou. Obrigado por ouvir, gente. Até mais. E fica aí que daqui a pouco tem aqueles pós-créditos aí. Valeu. Até. Claro, claro. O Nundro entra também. O Werner vai chegar o quarto inteiro. O Werner volta pra porta pra fazer guarda. Eu não tô conseguindo passar. Cara, desculpa, Rafa, mas tá engraçado pra caralho o Olavo tentando entrar. É porque você tem que apertar o Ctrl I pra iluminar. É o seu toque que não entra no escuro, por isso. Muito bom. Cara, agora imagina o Sanduval batendo na porta. Toque. Toque. Sanduval está com medo do escuro e não consegue entrar. Mas a sua magia de Dark Vision ainda permite que ele enxergue no escuro. Bom, fizemos nossa parte, Anxinho. E agora? Quem poderá nos defender? Eu! O Nundro? Não, o Chapolin Colado. Não contavam com a minha astúcia. E levanta ela em posição pra poder atacar. Solta que eu bato. Você vai fazer o ataque mesmo? Eu falei pra ele, solta que eu bato. Ah, entendi, entendi, entendi. Já tava, ia falar, rola a iniciativa. Eu também pensei isso, que era pra atacar o anjo. O anjo tá muito longe do chão de um ataque, se fosse alguma coisa assim? Não, ele tá ainda embaixo, né? Ele acabou de receber a massa do Vern. Tá olhando pra você como se estivesse esperando. Tá naquela cena em câmera lenta, né? Estilo anime. Você pode pensar que o tempo tá quase parado, né? A caverna irá desabar em cinco minutos. Trinta e cinco episódios depois. A caverna irá desabar em um minuto. Vou fazer um teste de voz aqui. Vocês me entendem se eu falar assim? Sim. Sim. Condiz com a criatura essa voz? Não. Não? Não. Eu esperaria algo mais tenebroso. Parece um robozinho. Mais fantasmagórico. Caralho, tá no Wraith. Não, pra mim tá aceitável. Faz uma voz mais suave e que talvez ajuda. Salar com impostação de voz. Aí, agora sim. Agora tem estilo. E um monte de eco agora. Se eu colocar todo o reverbo agora, ele fica muito difícil de entender. Na edição, fica melhor. Ok. Três estátuas ganhando vida aos poucos, perto de outras três colunas desse templo. Mestre, pode o NPC resolver o problema? O NPC, ele pode ajudar a resolver o problema. Isso, vai lá. Se sacrifica, vai. Vai, vai, vai. Vai ficar bonito. Eu acho que o NPC aqui, ele tem que fazer o que faz sentido pra ele, né? Não pra aventura, né? Não faz sentido. Não, sim. Não, eu só não quero o que fique escroto, mas o que eu faria com o Nundro... Não, mas se o Nundro... Faz sentido pro Nundro fazer isso? Essa é que tem que ficar claro, né? O Nundro é guerreiro? Começa assim, o Nundro é guerreiro? O Nundro é minerador, ele não é guerreiro. Ele não é um fighter, né? Então não tinha nem que tá aí, cara. Eu tinha que abaixar a cabeça e ir correndo. E acabar um buraco. Porra. Se esconder. Bom. O Corran teve conhecimento do Taklin. Ele conheceu o Taklin não naquela aventura que a gente jogou, mas dentro do Globo de Neve. E o Taklin era uma criatura, foi ele que ressuscitou o graveto e tudo mais. Então, aquela ideia de que pode ser que ele tenha sido... Ele até pode ser, assim, uma pessoa que... Sei lá, que tava... Enfim, acho que inventa. Mas o que é legal aqui é que ele tá vendo o Taklin. Se é inimigo ou não, vai do Fernando. Aí acho que... Fernando, você pode criar o que você quiser aí. Mas você tá vendo o Taklin agora. O Taklin? O Corran e o Taklin eram aliados, não eram? O Corran e o Taklin. O Corran e o Taklin, eles nunca se conheceram. A gente jogando RPG, eles não se conheceram quando a gente jogou. Mas ele fazia parte da mesma história. Ele fazia parte do mesmo mundo de dentro da Bola de Neve lá. Vocês não têm... Vocês que estão em cima do lobo montado, vocês não têm magia nem nada pra ajudar o pessoal que tá vindo atrás? Não tem nada, cara. Acabou tudo. Vocês não têm nada? Nada, nada, nada. Nada, zero. Acabou tudo. O raio congelante do Sandvon não pode atrasar as pedras? Olha, olha. Até que faz sentido, hein? Tá, não muito, mas...